Chique, bacanizada, hein? Será que anda? Aí é cegonheiro, hein? É a maquinona, rapaz. Nossa, olha o tamanho dessa McLaren. Eu acho que é uma McLaren, hein? Que bonita, cara. Nossa. Olha. Aí é chique, hein? Olha aí o pneu. Chique, bacanizada, hein? Caramba. E é usado, hein? Olha, tem o risco na porta. Olha. Não é nova, não. Eu achei que era nova. Olha o outro aqui, ó. Que bonitona, hein? Vamos ver a maquinona que tá puxando eles. Ó. Chauffé de... Primeiro, hein? Militona pra caramba. Olha só. Ó, 480, hein? Muito bonita. Show de bola, hein? Bonita pra caramba. Bonita pra caramba. Olha. Chique, bacanizada, hein? Aí eu dou valor, hein? Aí eu dou valor. Olha a traseira lá da bicha. Olha a Lamborghini. Me torna pra caramba, velho. Tamanho desse capô, rapaz. Coisa louca, hein? Valeu, galera. Tamanho desse capô. Tamanho desse capô. Tamanho desse capô. Tamanho desse capô. Tamanho desse capô.